A farinha surgiu no TikTok, onde o pai chegava e fazia o desafio entre irmãos. Aqui vai ser o nosso desafio pessoal, estrutural e nacional, tá minha linda? Eu tô quase uma joelha, mas só tô no cabelo. E eu vou contar com o apoio de um grande amigo nosso. A voz, a voz, a nossa voz. Praguita. Praga. A pergunta, conversa. O áudio ok? A pergunta, quem é mais magra? Quai! Ai, desculpa! Liga de novo, tá desligado. É o sete, Paiva. Quem é mais magra? Ai, desculpa, Fernanda, é porque cada um pesa. Não, então você já errou, não vou melar a minha cara não, você errou porque você quis. Ai, desculpa, vai. Vai. Gente, pela misericórdia, desliga esse microfone. Nem a mais mão de vaca. Eu não, eu só não tenho dinheiro. Mais mão de vaca, nem uma das duas. É, Fernanda não é amarrada. Nem uma chorona. Quem tem um carro com câmera de ré? É aldão, viu, meu amor? Mas não tem câmera de ré, não, viu, querida? Vai. Quem chora mais? De ódio. Quem come mais? Albuquerque, claro, pelo corpo dá pra notar. Quem bate mais no marido? Meu Deus, não. Só de amor e carinho. Quem faz muito amor? Quem não toma banho? Depende, né? Tá assim, todo dia? É, não, às vezes. Quem dorme fedendo? Não, fedendo não. Quem não tem marido, meu casamento não durava. Quem solta muito o puno? Pode, pode, Fernanda. Tá podo ultimamente. Eu? Não, eu tô pode. Quem atrasa mais em algum evento? Eu nunca. A Fernanda Buquerque também não. Quem chega mais cedo no evento? Porque eu sou produção, né? Eu também acho que eu chegue cedo. Chega não, querida, depois de mim. Quem é mais reclamona? Ah, com certeza. Peraí, peraí, calma. Quem é mais risonha? Ah, não, não. Nem sei, as duas. Ah, sim. Baixa? Já perguntei quem chora mais? Já. Já. Acabaram as perguntas. Acabou? Acabou o tempo mesmo. E o tempo acabou também. Amei. Acho que deu um empate. Mulher, destruí meu look, viado. Uma travessinha. Seguindo. Algo mais, querida, pra hoje? Amanhã a gente volta. Tchau, tchau. Meu Deus do céu, como é que eu vivo agora? Praga a situação dessa pessoa, gente. Praga, agora você vai ter que lavar.